Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Então, gente, muita gente tá me perguntando o que aconteceu Então, eu soube um acidente Eita porra Mas foi um acidente mais suave, né? É, ué Aí eu falei, o que aconteceu? Eu tava aqui, fazendo a flexão que eu faço todo dia, mano Menino idiota E tinha um espelho aqui, ó Aí eu caí de joelho no espelho Se f*** Mas quando eu caí de joelho no espelho, cara Tipo, saiu metade do meu joelho Meu joelho, tipo, abriu, abriu muito Eu tive que dar 23 pontos, João, eu tô gravando, véi Aí saiu um pouquinho do meu joelho Tive que dar uns pontos Mas tá super tranquilo Dei 23 pontos Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu Passo a passo que o João gravou E, mano, é isso Obrigado pela força E a galera ficou muito preocupada Mas obrigado, gente E é isso Confera aí como é que ficou Meu, a gente no meio dos desafios Olha o que aconteceu com o joelho, Davi Davi, mostra seus joelhos Mano, tá parecendo o osso, amigo Nossa senhora Gente Eu tô, tipo, paralisado Tipo assim, o Davi, todo dia, ele faz uma flexão aqui, entendeu? Ele fica fazendo essa flexão E ele faz todo dia Olha o vídeo da flexão Então E o vídeo vai passando ali agora Mas aí ele faz a flexão Hoje ele vai fazer a flexão Eu vou fazer a flexão Amigo, o que que eu faço? Não, a gente vai conspitar agora E vão pra festa depois Ele quer ir pra festa ainda Certeza A gente tava no meio do blog Pô, Davi indo pra festa Mano, olha isso aqui Onde você tá no espelho, parceiro? Meu Deus do céu Mas aí dá tudo certo Deus quiser Davi, dá naquele jet de cadeira de rodas Tá como? Tá bem, Davi? Tá bem? Mentira Tá bem, tá bem, sou Mano, é assim, eu vou explicar O Davi, todo dia, ele faz uma flexão ali Que nem bobo Pra chegar forte Que nem bobo Aí ele tá arrastando agora Gente, tá doendo muito E aí, Biel? Como você se sente vendo isso? Mano, juro, olha isso aqui Biel, você treina em todo Eu sou de boa pra ver Para, Davi Tá Tá Você tá se desfluindo aí Põe agora, Davi Mano, perdeu muita carne, velho Tá bom, não dá nada Vamos comprando na sua Não, não Compro que eu te mando na colher Parece a mina menstruada Espirrou Tá suado, agora eu tô me dando Tá doendo, né? Mano, tá doendo, né? Arrepio, né? Não dá não? Você tá com fome agora? Não, até mordi a língua Até mordi a língua, né? Melhor pegar a sua Olha o que aconteceu com o Davi Mostra, Davi Não, Samu, para, João Ele tava fazendo flexão Bateu aqui Mas tá bem, tá tudo bem Tá tudo bem, velho Ai, você não tem noção do que eu vi a linha O joelho vai ficar bem Vou pegar uma gripe Pô, ele tá Paca 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 Gente, acabou, deu tudo certo Dei 23 pontos Tá tudo suave A gente tá tomando um chazinho aqui no hospital Eu tô meio zonzo, velho E é isso, galera Mano, é isso Tá com a gente Tá com a gente Então, gente, o vídeo foi esse Deixa o seu like Se inscreva no canal Foi um vídeo que eu fiz só pra mostrar pra vocês o que aconteceu Mas é isso, gente Um beijo Com Deus Se inscrevam aí Valeu Tchau 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 Tchau